Hoje vamos mostrar como tirar o nível da obra. A gente vai mostrar o passo a passo, dar algumas dicas pra vocês. E essa etapa é importantíssima, fica ligado aí pra você não perder nenhum detalhe. Fala galera, beleza? Fala pessoal, tranquilo? Eu sou a Gabi. Eu sou o Diogo. E você aqui nesse canal vai acompanhar os vídeos de um casal que tá aqui no interior de São Paulo, viu construindo as próprias casinhas de pau aqui. Pra tirar o nível, a gente vai precisar dos seguintes materiais. A mangueira de nível, estacas de madeira, no nosso caso a gente usou até o de bambu que tinha no terreno. Uma trena, pelo menos duas pessoas pra facilitar o trabalho. E uma linha de pedreiro, se você quiser colocar em volta da marcação pra você ter noção do desnível. A marcação do nível é importante pra você definir a posição do chão da sua casa e deixar tudo bem plano, bem retinho. É muito difícil você pegar um local de obra onde já é tudo bem reto. Então, praticamente todas as obras você vai precisar dessa marcação. Como ela falou os materiais, você vai pegar a estaca, você finca ela nos pontos. Normalmente são pontos, se você tiver colunas, vão ser onde a coluna vai entrar. Se não, você pode marcar no cômodo, nas quatro guinas, alguma coisa assim. E aí uma delas você vai definir aonde vai ser a altura. No nosso caso, a gente definiu a altura de 50 centímetros. E aí a gente marcou. Marcou o chão, marcou os 50 centímetros. Aí uma pessoa fica com a mangueira de nível lá nessa marcação, que vai ser a estaca guia, né? Dela que vai passar a marcação pra toda a obra. E a outra pessoa vai ter que ir em todas as outras estacas acompanhando. Nós já temos um vídeo aqui no canal que mostra como a gente fez a marcação da obra usando estacas e dá uma dica super legal de como colocar no esquadro a obra também. A pessoa que tá na estaca guia, ela vai posicionar a mangueira até que a altura da água, a bolinha que a água faz dentro da mangueira, fique na marcação que você definiu lá, que vai ser a sua guia. E a outra pessoa vai com a mangueira, se estiver paradinho lá na estaca guia, a pessoa daqui vai e faz um ristinho. Então isso significa o quê? Significa que essa marcação, independente da distância que ela esteja do chão, tá exatamente na mesma linha da primeira. Então aí você consegue ver o desnível do terreno. Digamos que a primeira tá a 50 centímetros do chão e a segunda tá a 60 centímetros do chão. Isso significa que daquela área tem um desnível de 10 centímetros nesse caminho. Então isso vai ajudar você nos próximos passos. No próximo vídeo nós vamos mostrar como foi o passo a passo pra fazer as marcações das valetas da fundação. Então fica ligado aí no canal, se inscreve se você tá curtindo esse tipo de vídeo, as nossas dicas. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri